O grupo se reúne periodicamente com o objetivo de fomentar o enfrentamento da exploração sexual e tráfico infanto-juvenil. Por meio da frente parlamentar, os deputados evidenciam problemas de cada estado, compartilham projetos e demandas. Uma das grandes questões levantadas durante a reunião foi a regulamentação e estruturação dos conselhos tutelares. Nós temos uma preocupação muito grande, até porque entendemos que o conselho tutelar é uma ferramenta importante na garantia de direitos de criança e adolescente. Como a FENACRIA tem como pauta criança e adolescente, nós temos como preocupação a estruturação, a capacitação e o reconhecimento dos conselhos tutelares em nível de Brasil e não é diferente aqui no Mato Grosso do Sul. A deputada Tia Judo, Estado do Rio de Janeiro, também destacou a importância dos conselhos e cobrou a ampliação e fixação de verba destinada a eles. É uma luta muito grande ainda, um caminho a seguir para que nós possamos ter a garantia de direitos das crianças através dos conselhos tutelares de fato objetivado. Se eles são os atores que trabalham na ponta, eles devem, devem sim, ser os mais aparelhados e equipados, eles devem ter a sua qualificação continuada, eles devem ter todo o suporte e apoio do executivo municipal para atuar na execução da proteção integral das nossas crianças. Representante da FENACRIA em Mato Grosso do Sul, o deputado Lídio Lopes, do PEM, é autor de um dos projetos discutidos durante o encontro. A proposta do parlamentar é baseada no Programa de Prevenção à Evasão e Violência Escolar, implantada pelo Procurador de Justiça Sérgio Harfuch, que também participou da reunião. Ele defendeu o projeto e explicou as medidas tomadas em casos como agressões físicas entre alunos e destruição de patrimônio público. A minha intenção é trazer esses esclarecimentos, além do que fortalecer, que realmente o projeto de lei 219-2015 vem trazer prevenção, na verdade, para essa geração que não sabe o que é responsabilidade, não sabe o que é proteção, uma vez que eles acreditam que essa proteção vem na forma de impunidade e não é assim, e eles são lançados já a vida adulta, aos 18 anos, estão sendo encarcerados por conta disso, o projeto vem sim trazer responsabilidade, vem orientar nessa situação de responder por e não punir. No encontro da Fenacria, deputados de Mato Grosso do Sul compartilharam problemáticas locais, como a vulnerabilidade da fronteira, que acaba envolvendo desde cedo crianças e adolescentes na rota do tráfico. Propostas já implementadas no sentido de coibir a violência a infanto-juvenil também foram apresentadas, como a Lei 5.038, que cria o Cadastro Estadual de Pedófilos. A lei de autoria do deputado Coronel Davi, aprovada em agosto deste ano, disponibiliza na internet para qualquer cidadão, uma lista com informações como nome e foto de pessoas que já foram condenadas pela justiça por pedofilia. É uma possibilidade, na verdade, de que a sociedade tenha um instrumento eficaz para que possa proteger as suas crianças e adolescentes. Sentir, entre os demais deputados que fazem parte da frente parlamentar, que cuida dessa questão da criança e do adolescente, da Fenacria, o interesse de se levar a mesma lei para ser discutida nas assembleias legislativas das quais eles fazem parte. Mato Grosso é um estado muito fronteiriço, há uma grande preocupação e a frente veio para cá exatamente isso, para a gente discutir essas problemáticas, essa violência da criança e do adolescente e para trabalharmos em defesa. Obviamente que a gente trabalha de maneira preventiva, levantando os problemas, discutindo e como aqui. Houve indícios que estavam sendo comercializados órgãos de crianças na região da fronteira com o Paraguai, então existe uma suspeita, então a frente veio para cá também para fazer esses levantamentos. Houve indícios que estão sendo comercializados órgãos de crianças na região da rua.